A reunião de coordenação política presidida pela presidenta Dilma Rousseff tratou hoje das propostas do governo aprovadas no Congresso Nacional e definiu prioridades para o segundo semestre deste ano. Depois da reunião de coordenação política, os ministros fizeram um balanço das ações de governo no primeiro semestre deste ano, destaque para as medidas de ajuste fiscal aprovadas no Congresso Nacional com o objetivo de reequilibrar a economia e as contas públicas brasileiras e ajudar no controle da inflação. Nós conseguimos aprovar um aperfeiçoamento nas regras de acesso ao abono salarial, conseguimos aprovar um aperfeiçoamento das regras de acesso ao seguro-desemprego, o mesmo no caso das pensões por morte. Além disso, nós propusemos ao Congresso Nacional, atendendo uma demanda do próprio Congresso, uma regra de aposentadoria chamada regra 85-95, adaptando a evolução dessa regra à expectativa de sobrevida da sociedade, ao tempo que as pessoas esperam viver. Isso está em discussão, atendendo uma demanda do próprio Congresso. Enviamos e aprovamos a renovação da política de valorização do salário mínimo, correção da tabela de imposto de renda pessoa física foi aprovada mediante uma MP. Durante a reunião aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff e os ministros de Estado e os líderes do governo no Congresso Nacional também fizeram projeções para o segundo semestre de 2015 sobre medidas que já estão em tramitação no Poder Legislativo ou que vão ser enviadas para análise depois do recesso parlamentar. Cabe destacar a revisão da desoneração da folha de pagamento, que já foi votada na Câmara. A gente espera que seja votada pelo Senado na retomada do trabalho legislativo em agosto. Isso vai ser objeto de discussão novamente entre a área econômica e as lideranças do Senado. E há o projeto de reforma do ICMS atrelado a um projeto de repatriação de capitais, que pode, ao mesmo tempo, gerar novas receitas primárias para o governo no curto prazo e possibilitar a criação de dois fundos, um fundo de desenvolvimento regional e um fundo de compensação do ICMS, para também viabilizar a reforma do ICMS. Essas são iniciativas que já estão em curso, mas que, infelizmente, não foi possível votar ainda no primeiro semestre, mas nós estamos empenhados para que elas sejam votadas já na volta dos trabalhos legislativos em agosto. Então, vamos lá.